Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui com mais um vídeo E hoje minha mãe teve uma ideia de uma grande brincadeira E eu tô quase sem respirar Porque eu acabei de gravar o vídeo E bom gente, eu tenho certeza que vocês vão adorar Então se vocês querem ver no que deu Continuem assistindo o vídeo Olá senhoras e senhores Agora uma apresentação de Nado Sincronizado Um solo de Chiara Marques A atleta já foi medalha de ouro Nas últimas Olimpíadas E hoje promete arrasar com a sua nova coreografia Está valendo hein gente A coreografia com um grau de dificuldade realmente Ela veio arrasando A atleta já foi Muita técnica, vejam, essa atleta está surpreendendo o jurado. Uau! Estamos chegando ao final da apresentação. Último parque. Final da apresentação. Palmas para ela, ela arrasou. E tem forte candidata a mais uma medalha de ouro nesse ano de 2017. Arrasou, Kiara! Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem bastante like, porque quem sabe eu venha aí com outros personagens. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso aí. Ah, e não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Beijos, tchau e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!